Será que fazer questões é a mesma coisa que estudar? Eu sei que muitas pessoas estudam para a primeira fase da UAB somente fazendo questões, só que já sabemos que pela complexidade dos últimos exames, isso não é o bastante. Então, gente, eu estou aqui para ensinar, para explicar para vocês como fazer a junção de estudo completo mais questões. Mas para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada e professora especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e também não deixem me seguirem lá no Instagram. Bom, para quem ainda não sabe, eu lancei há bastante tempo meu curso até a aprovação 1.0, que é um curso preparatório para a primeira fase da UAB. Inclusive, já temos inúmeros aprovados e aprovados que, inclusive, fizeram a segunda fase comigo também em Direito do Trabalho. Já foram aprovados e já estão aí há um tempinho advogando. Então, se você não conhece meu curso, porque o meu curso é extremamente completo. Ele tem cronograma, ele tem um PDF ali com todas as matérias que caem no certame. Tem questões comentadas, tem comentários, tem cadernos de questões ali, tem o VADMECO. A gente tem extremamente tudo. E principalmente, né, o nosso cronograma e o nosso estudo da banca, que faz aí um total diferencial no nosso estudo. Então, se você tem interesse, clica no link logo aqui embaixo, porque o preço está bem especial para vocês. Mas nesse vídeo aqui eu quero dizer para vocês, porque somente fazer questões não é estudar. Primeiro, não são todos os candidatos que fazem questões e leem os comentários. Então, se você faz questão e se você não lê o comentário, fica pior ainda, porque tem aqueles, sim, que fazem questões e ainda leem os comentários. E é importante também que vocês leem os comentários até quando vocês acertam, né? Porque vocês têm isso, né? Ah, prof, mas eu acertei a questão, para que eu vou ler o comentário? Eu acertei a questão porque eu sei. Não, às vezes você acertou por pura sorte, por pura intuição. Gente, sorte, intuição, ah, veio na minha cabeça, ah, eu vou na letra D, vou na letra C. Gente, isso não é saber matéria. Não é saber, diferente, completamente diferente, tá bom? Você sabe matéria, você só certifica que você sabe matéria quando você leu a Lei Seca, quando você estudou ali uma parte da doutrina, tá? É muito importante também, como eu falo lá no curso para vocês, não é importante que vocês estudem toda a doutrina, por isso que eu faço a seleção de o que você deve estudar. O que você não deve estudar nem está no curso, eu nem cogito a possibilidade de colocar isso no curso. Porque você só deve estudar o que realmente cai. Então, é uma doutrina otimizada, tá bom? Então, más Lei Seca e más questões, porque, gente, fazer somente as questões não é o suficiente. E eu acho que, principalmente, o trigésimo segundo exame, ele veio para chancelar isso, para dizer para vocês que fazer somente questões já não é o suficiente. Isso ficou para os outros exames. Isso ficou, gente, para o exame, até o exame 28, 28, 28º exame, tá? A partir do 29º exame, ele já ficou um pouco mais complexo. Então, vocês pegarem aí as provas anteriores, vocês vão verificar isso, que vocês terão mais dificuldade a partir do 29º exame. Nos exames anteriores, vocês vão acabar acertando ali, gabaritando quase tudo, né? Basicamente assim. Então, é importante que você faça a junção, principalmente para você que vai estudar sozinho. Lei seca, doutrina otimizada, mas as questões, preferencialmente, de forma comentada, tá bom? Dê preferência às questões comentadas. E quando você for fazer ali uma questão, mesmo que você acerte, leia os comentários, tá bom? Por muitas das vezes, ali você foi pela intuição. Ou você sabia que uma alternativa era correta. Você tinha a convicção que ela era correta. Mas você não sabia porque as outras alternativas estavam erradas, tá bom? Então, lembre-se do jogo das cadeiras que a FGV faz, que eu sempre falo para vocês. Às vezes, uma alternativa no próximo exame, vem como uma questão. Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal e não deixem me seguirem lá no Instagram.